Luiz Sérgio Psicografia Irene Pacheco Machado Na hora do adeus Capítulo 1 Meu novo amigo, um jardineiro de Jesus No departamento do trabalho, o movimento era intenso, um vai-vém constante. Olhando aquele prédio majestoso, sorri, pensando na cara do materialista Que ao desencarnar, constata que os espíritas não são tão doidos quanto ele imaginava. Que surpresa ao perceber que sua roupa de grife está desintegrando-se junto ao corpo físico Por ambos pertencerem à terra e depois a que não existe pistolão nem se fura fila. Chegamos e percorremos todos os departamentos a que temos direito. Soraya, uma amiga espiritual aproximando-se de mim, falou Olá Luiz, você aqui? Posso saber o porquê? Claro, minha linda. Estou à procura de trabalho. Não me diga que foi despedido. Pensei que houvesse estabilidade na Universidade Maria de Nazaré Exclamou e sorriu Desculpe, Soraya, estava brincando Encontro-me em trabalho Estão iniciando um estudo sobre a hora do adeus Como devem proceder aqueles que ficam no plano físico Interessante este assunto Sempre achei também que os encarnados precisassem saber como agir nesse momento tão cheio de tristeza E você, irmã, por que gosta de trabalhar aqui? Pertenço ao grupo de trabalho Hortências Lilases Mas sempre que posso, aqui venho ajudar Este é um dos locais que mais movimento tem Mas não que pode este departamento lhe ser útil? É verdade, talvez até nada encontre aqui Mas é de muito proveito para o meu crescimento espiritual Constatar que na hora de procurar trabalho Não fiquei chorando ao lado dos meus entes queridos Lembro-me ainda, Soraya, de quando aqui cheguei Estava assustado, sem saber o que me esperava É isso mesmo, Sérgio Comigo também foi assim Desencarnei com 21 anos Em acidente de automóvel No momento em que meu corpo físico expulsou minha alma A minha consciência resplandeceu de luz espiritual Tornei-me um espírito liberto e parti Sem olhar para trás Para que olhar um carro retorcido junto a uma árvore Um corpo antes belo e bem tratado Em estado quase semelhante Aquele amontoado de ferro velho Como você se libertou tão facilmente sendo ainda jovem? Eu era filha única, de pais ricos Mas desde pequena sempre busquei Jesus E ele era o meu maior amigo Na faculdade chamavam-me de beata, de fanática Mas eu sempre tentava ajudar os outros O meu próximo é Jesus junto a mim Por isso, Luiz Sérgio Minha consciência não era uma cadeia de culpas e de remorsos Eu sempre a admirei Pelo carinho, com que tratos estropiados Que aqui chegam Mas nunca imaginei que você, quando encarnada Já fosse uma semente de luz Não brinque, Luiz De luz? Eu? Claro, irmã Poucas pessoas têm um despertar tão lindo As amarras da carne São como filetes cortantes Que doem e deixam marcas Depois, Soraya Hoje em dia, é muito difícil Uma moça bonita como você Viver espiritualmente Ainda no corpo físico Desencarnei há 30 anos, Luiz Naquele tempo, as meninas brincavam de bonecas E os pais Não eram escravos Do modernismo Hoje É que alguns jovens estão cada vez mais presos à matéria Não querem pensar Para não terem de buscar as verdades espirituais Que julgam aprisioná-los Roubando-lhes os gozos da carne Estou lhe contando a minha vida Mas não é isso que você deseja Relatar no seu livro Soraya Sua presença nas páginas de um livro É um perfume que todos desejam Nem que seja um pouquinho Ela sorriu E logo alguém a chamou Até logo mais, Luiz E no que desejar O departamento estará às suas ordens Obrigado Ela se foi E eu saí brincando com as pedras pequeninas do meu caminho Ainda olhei para aquele belo prédio Onde o pobre O rico O milionário Todos procuram trabalho Ali se dá a igualdade dos seres A paisagem Replega de flores Alegrava os pássaros Lembrei-me de Francisco de Assis E os cumprimentei Bom dia, irmãos pássaros Que Deus os proteja Eu amo vocês muito Falando sozinho Sabia que era maluco Mas não tanto Procurei quem falara E não encontrei Alguém se fizera invisível para mim Continuei procurando Quando alguém Me jogou para o alto Só podia ser você mesmo Como é que vai criar juízo, Raíto? Quando não existir Nem mais um Luiz Sérgio Na face da terra Respondeu rindo gostosamente Engraçadinho Deixemos de brincadeira Você tem ido à prosta? Tenho participado De muitos trabalhos de socorro E você? O que tem feito? Não está mais preocupado com o tóxico? Luiz Não sei o que vai acontecer mais Se o governo brasileiro Não tomar urgentes resoluções O Brasil será o campeão mundial do tóxico Se já não o é E a espiritualidade, Raíto? O que está fazendo a respeito? Tomando medidas drásticas Mas ficamos penalizados em saber Que o país escolhido Para a pátria do Evangelho Deseja liberar a droga Em uma terra de famintos A preocupação maior Deveria ser com a educação A saúde E a justiça social Mas quero saber o tema Do seu novo livro Sabe, Raíto Muitos me perguntam Luiz Sérgio O que faço para esquecer O meu marido que desencarnou? Dou a roupa dele? Choro ou não choro? Vou ou não vou ao cemitério? Arrumo túmulo ou não? Corro atrás de mensagem? Ou deixo viver em paz? São tantas as perguntas E resolvi escrever um livro Não com o intuito de ensinar Mas de ajudar os meus amigos Aqueles que não sabem o que fazer Na hora do adeus No meu entender O fato mais desagradável É o encontro social no cemitério Lembrou Raíto? Ao desencarnar O João ou José Pessoas que há anos não se encontravam Ficam a conversar Rindo Ou relembrando os momentos finais Do desencarnado É sobre isso, Raíto Que desejo escrever Vim até aqui Primeiro para recordar Meus primeiros passos No mundo espiritual E também para falar com o Palário Com você E com outros que sempre me ajudaram Ele sorrindo esclareceu Por mim Pode escrever um, dois ou mil livros Estarei ao seu lado eternamente Orando pelo seu crescimento espiritual Obrigado, Raíto Não é só consentimento Vou precisar de ajuda Estarei rondando as capelas E os cemitérios Rindo, gracejou Você nunca me enganou Tem cara de vampiro mesmo Não brinque, Raíto Você sabe Que não vai ser fácil E depois Quero que o livro Seja útil a todos Luiz Na sala 1900 Você encontrará alguém Que o ajudará E o Raíto aqui Basta Você estalar os dedos Que como servo do Cristo O atenderei de imediato E que Deus O Criador da vida Seja eterno em seu trabalho Um abraço Depois saiu Rapidamente Saltitante Olhei-o Até desaparecer Nas alamedas floridas Daquela praça Em seguida Procurei a sala indicada Pelo Raíto Recebido por Constância Fui logo levado a Lupe Que me cumprimentou Sorrindo Seja bem-vindo Luiz Sérgio Fico contente em saber Que o irmão deseja Ajudar os encarnados Quando eles passam Por horas amargas Mas lhe pergunto Será Que o seu livro Terá condições De mudar Um comportamento De longos anos? O brasileiro A muito transforma A hora do adeus Em momentos De desespero Ou de bate-papos Vindo alto Não se importando Com o corpo Que ali já As exposto Para o último adeus Por isso Irmã Lupe Espero que o meu livro Sirva para auxiliar O desencarnado Que às vezes Se debate Junto ao corpo físico Pedindo socorro E ninguém faz Uma prece Para ajudá-lo Simplesmente Por julgar Que ali já Não se encontra Mas poucos Serão aqueles Que o lerão Não me importo Se ele conseguir Ajudar uma só família Ou um só irmão Que volta Para a verdadeira pátria Já me sentirei Muito feliz Ela me deu Aquele sorriso E depois falou Você irmão Terá a nossa permissão Para mais esse trabalho Mas gostaria Que alguém Bastante experiente O acompanhasse Ele executa Há anos Essa tarefa E somente agora Participará De um livro Nisso Um espírito Com aparência idosa Apareceu na sala Que a paz de Deus Esteja entre nós Bom dia Luiz Este é Henrico Que irá acompanhá-lo É um devotado Trabalhador do Senhor Ó amigo Como me sinto feliz Em tê-lo ao meu lado Que vontade de gritar Seu nome Para todo o universo Tão alegre Que me encontro O grito Quando chega A garganta Já se fez ouvido Pelo coração Sinto-me feliz Por mais uma tarefa Falou Timidamente Henrico Fiquei intrigado Mas nada Perguntei Lupe Ainda acrescentou Trate do seu trabalho Henrico Como o bom jardineiro Que é E quando a terra Desejar aprisionar A semente Faça com que ela Busque a luz do alto Só assim Se libertará O que é O que é da terra A terra pertence O que é luz Resplandece no universo Que Deus os guie A quem agradeço Irmã Lupe A irmã Ao Raíto A quem A Deus Que confia em você Despedimos-nos E dali saímos Tinha vontade De abraçar E beijar Henrico Tal a sua meguice Mas parecia Um anjo do Senhor Luiz Quero que saiba Que tenho Uma aparência idosa Mas meu coração É de um bebê Que a cada dia Espera crescer Espiritualmente Busco no meu próximo O meu Deus E faço do meu dia Uma conquista Para o meu espírito Enlacei seu ombro E percorremos Aqueles jardins Lindíssimos Onde os pássaros Cantam Transmitindo-nos Muita paz Fim do capítulo Muita paz 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 Muita paz